Pois é, nós estamos aqui com o Denis Silva, que é secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de Iberaba, um dos idealizadores, esse que recebeu do Sr. Gilberto Rezende esse projeto. Denis, como que você recebeu o projeto do programa Coisa Nossa? Nossa, com muita alegria. Quando a gente começou a TV Câmara, eu tive a honra de trabalhar no legislativo e de fazer parte da formação da TV Câmara, nós sempre imaginávamos algo assim. E o Sr. Gilberto, como sempre, um baluarte, com aquele pique todo dele que nos empolga, ele chegou com essa proposta e a gente falou, olha, é muito importante, eu acho fundamental e acho que só deveria levar para a Câmara Municipal. E o presidente da Câmara, obviamente, abraçou a ideia, vocês abraçaram a ideia, a Gia Alves abraçou a ideia, nós da Prefeitura abraçamos a ideia, a Fundação Cultural abraçou a ideia e está aqui. Eu acho que é o mais importante. Ele me confidenciou que ele tem um acervo, Isabel, de 40 mil horas. 40 mil horas de vídeo. Então, assim, nós vamos poder ver Toninho e Marieta, essas coisas que a gente via antigamente, desde o Nico Trovador, contar histórias de um jogo de Carvalho, por exemplo, que a nova geração talvez não conheça, que até batizou o nome de uma cidade por causa da música dele e é de Uberaba. Portanto, eu acho que é um momento histórico, é algo que vai ficar, que nasceu do Sr. Gilberto, ele tem todo o mérito disso. Nós somos apenas o sustentáculo para que isso aconteça, que é o nosso dever também, é o dever do poder público de fomentar esse tipo de coisa. Como que você vê, né? A cultura tem pouco espaço no jornalismo, nas mídias, no contexto geral. Como que você vê esse programa impactando aí a cultura Uberabense? Obrigado pelo elogio. Não sou assim, não. Estamos todos juntos. Eu ainda brincava que a gente falava antes dos bastidores que eu sou jornalista para o resto da vida. E eu acho bacana dessa profissão é isso, vai quebrar um pouco de paradigma. Você tem toda a razão. Acho que a gente liga a TV hoje, nós ficamos tão decepcionados, né? Principalmente quem tem filho. Você fica meio que selecionando o que você deve, o que você não deve mostrar para o seu filho. E esse espaço, esse programa, a TV Câmara abrindo assim, acho fundamental, fundamental. E o mais importante, que quando tem uma emissora pública, você não vai concorrer com os chamados blockbusters, né? Que é aquela grande audiência, aquela coisa toda massiva. Você vai ter programação de qualidade. Portanto, eu acho que é uma iniciativa, além de ser louvável, além de ser importante, fundamental, sem ser redundante, é uma iniciativa que ajuda educacionalmente, ajuda socialmente. Pode ter certeza, vai abrir muita cabeça por aí e vai ajudar a evolução de muita gente.